Cada novidade importante no caso do Padre Egídio, ex-diretor do Hospital Padre Zé, você fica sabendo logo em primeira mão aqui no JPB1. Antônio Vieira tem informação pra gente sobre o parecer da Procuradoria-Geral da União, que pediu inclusive, né Vieira, a manutenção da prisão dele. É verdade, Denise. Mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde a quem tá chegando agora no JPB1. 2024, ano de eleição e a Justiça Eleitoral tá com a campanha acontecendo agora, que quer incentivar os jovens ao voto, a Semana do Jovem Eleitoral, tá mirando aquele público que não é obrigado a votar, mas que pode, que são os adolescentes de 16 a 17 anos. Everton Corrêa tem um recado pra essa turminha, né Everton? Com certeza, recado principalmente pra quem vai completar 16 anos até o dia... O cantante Lucas Veloso grava hoje um DVD em Campina Grande, mas não é show de humor, não. Ele se aventura na música também, não é isso? Geraldo Jerônimo, boa tarde. Qual a boa? Oi, Denise. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Pois é. A cara dele. Obrigada, Geraldo. É uma figura, Lucas.